Um lugar que se compreendesse que todo homem, fisicamente e espiritualmente, tem a mesma origem. A humanidade tem uma única e mesma essência infinita, não criada, eterna, quer a chamemos de Deus. Ou natureza. Nada pode afetar a uma nação ou a um homem, sem que afete a todas as outras nações e todos os outros homens.